Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Gente, o seguinte é esse. Hoje eu vou fazer uma costela ponte-agulha com mandioca. Vamos lá comigo? Então vamos! Gente, aqui tá a costela ponte-agulha. Aí eu vou usar tomates, pimentão, cebola, abóbora, cabotiã e a mandioca. Então vamos lá para a receitinha. Gente, ainda ficou um pouco de gordura, né? Não consegui tirar e eu tirei bastante gordura. Ponte-agulha é muito gostosa, mas vem muita gordura. Olha o tanto de gordura que eu tirei. Aqui foi a gordura que eu tirei, ó, da carne. Eu vou jogar fora. Então, gente, vou colocar agora a cebola. E o tomate. Então, gente, aí eu vou colocar um tempero baiano. Aí eu vou colocar também um pouquinho de colorau. Um pouquinho de colorau. E vou colocar também um pouco de sal. E agora eu vou dar uma mexidinha. Tchau! Então, gente, aí eu vou colocar as mandioca logo. Porque essa carne eu acredito que ela não seja muito dura, não. Aí eu vou colocar logo porque eu quero a mandioca bem molinha. Até daqui a pouco. Então, gente, olha que a costela tá pronta. Tô cortando aqui um coentro aqui pra dar um gostinho a mais. Peraí que eu vou dar uma mexidinha. Então tá prontinho, ó. Olha. Tá mole. Bora almoçar? É isso aí. Quem gostou, deixa aquele joinha e se inscreva no canal, viu, gente? Beijo e fica com Deus.